Pô, tu tem pinta, pelo menos, pra isso? Quem? Tu tem pinta pra isso, porra? Não, que a gente perguntou alguma coisa, ô filha da puta. Onde seu cu, então? Tomar no cu? Tomate cru? Tomate cru? Foi. Oi, aí, Brasei. Essa porra não tá a GTA, não? O bagulho ia fechar os amigos aqui, ó. Oi, é. Pudas. Ai, caralho. Caralho! Aí, bia. Caralho! Só vi negoando, hein? Que doideira essa porra! Show! Começou o like, já. Caralho, olha aquela piruleta ali, moleque. Caralho, moleque, mandioca grande. Cê gosta, né? Tá todo se lambendo aí, né? Bem, gozei, já. Eita, caralho, quase que eu fui parar lá fora do bagulho. Caralho, me fudi, mané. Pudas. Caralho! Pô, fiquei útil, puta que pariu. Vai da frente, capítulo. Fazendo jus. Eita, caralho, voando... Aí, moleque. O bagulho aqui parece ser sinistrão, hein? Caralho, para de me apertar aqui, filha da puta. Apertar? Hum, que delíquia. Caralho, tá mó doideira isso aqui, cara. Pô, rodei essas corridas que vêm pra esse vão aqui, cara. Mas tu bota essa porra padrão? Ainda bem que eu não botei GTA, né? Pô, e já era. Não ia nem fazer nada isso, porra. É, ninguém ia fazer nada ali. Fica todo mundo fodido ali. Caralho, viado. Ou o Ielson, consegui. Ah, espiral, ó. Tornadinha é moleza. É? Chegando aqui em cima, tem umas barraquinhas do seu Zé, dá até pra parar e comprar um bagulho. Ah, filha da puta, me atrapalhou. Ou eu atrapalhei ele, né? Não tenho certeza. Caralho! Baralho? Filha da puta! Meu pau te cutuca. Pudas. Caralho, com essa porra padrão é dislike. Pô, não, não aparece ninguém, não, que merda. Onde é que abre esse checkpoint? Mandei bem, mandei bem. Pô, que piroca de checkpoint é esse, véi? Não gravei, não. Não, caralho! Tem que fazer o quê? Passar aqui nas pirocas? Vai descer as pirocas aí, pega a velocidade e já era. Ai, caralho, GG. Ai, caralho, ai, caralho. Eita. Peraí. Puta merda. E é... Ah, peraí. Vai de Robreise? Filho da puta! Caralho, cara! Porra! Ah, fodeu. Isso aqui vai ser ruim pra caralho de pegar, hein, filho? Tem que descer em Brasildo. Puta, você errei. Eita. 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 Caralho, tem que descer igual um foguete, viado. Tem como não, eu desci rápido e não peguei. Filho da puta, me atrapalhou. Puta que pariu. Tem que descer igual um foguete. Não, filho da puta! Filho da puta! Estou na minha frente, estava embrasado. Eu ia conseguir. Já era, então. Caralho, que desgraçado, cara. Poxa, agora vai, hein. Agora vai, hein. Bora, piroca de 3 metros. Caralho! Não, cara. Vai tomar no seu cu, filho da puta! Esse moleque tem que morrer de lepra. Caralho! Caralho! Porra! Desgraçado. Ah, não consigo, não. Olha isso! Essas rampas aqui estão colocadas aqui de maneira burra. Vai, tabacão. Porra! Ah, dá não, 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 dá não. Claro que dá, cara. Tudo que é ruim. Olha, quem fala? Não conseguiu passar também? Cacete. Mas eu não estou de choradeira. Então foda-se. Porra, filho da puta, parado no meio do caminho! Que desgraçado, cara! Que desgraçado, mané! Você vai ter que se sofrer antes de peste negra! Caralho! Porra, cara! Paquinha está na corrida, então! Para avacalhar! Não, cara. Agora eu que errei sozinho. Porra, uma carroção boa. Afinal, eu estou conseguindo fazer. Porra! Cara, sabe coisa que eu tenho ódio? Eu tenho ódio do filho da puta que para o carro para ficar mandando mensagem para mim. Porra! Vai tomar... Porra! Seu desgraçado. Não é nem que seja difícil, cara. Eu já consegui fazer algumas vezes. Foda que toda hora eu ver o filho da puta atrapalha. Exatamente. Olha isso, cara! Filho da puta! Sai da frente! Cara, o cara conseguiu acabar, cara. Ele dá... É sorte. Não tem outro nome. Então dá o cu. Ué, cara. Se o cara dá sorte é porque ele deu o cu, pô. Puta que pariu. Puta que pariu. Olha isso, cara. Ai, errei. Puta merda. Ai, caralho. Ai, caralho. Olha isso, cara. Caralho, Maria. Eu não consigo. Porra, caralho. Você vai tomar no seu cu também. Porra. Olha isso, carro do diabo ruim. Desvira, seu capeta. Não, não, não. Cara, debrei. Debrei. Puta que pariu, cara. Consegui, porra. Filho da puta. Seguindo o cara que eu feri isso. Agora enfia essa espiral no cu e sai girando, porra. Agora é só fazer de novo. Aqui não acredito, cara. Nos volta, não. Ai, caralho. Eu errei. Eu deixei embrasado demais. Não consigo controlar o carro. Caralho, mané. Mãe de todos vocês é minha, seus filha da puta. Aí já fica. Porra, agora eu vou, caralho. Uau. Vai tomar no cu. Conseguiu? Acertou. Hã? Consegui, porra. Oh, yeah. Porra, que merda. Pô, tô nessa merda de novo já. É mesmo, é? Foda-se. Vem, vem, vem. No vácuo dele. Caralho. O cara me dibrou. O cara foi parar lá dentro do hangar. Não entendi nada agora. Me fudir pra subir nessa porra. Quê? Agora eu me fudir pra subir. Tá ruim aí. Bom. Bora, zentorto. Aí, cacete. Consegui já. Oh, yeah. Passou de primeira? Parece que passou... Ou foi? Não, 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 não. Subiu a espiral, caralho. Ah, não. Subir é mole. Foda é descer. Vai entender. Não, pra descer tem que estar embrasadão, pô. Isso atrapalha. Não é que seja difícil isso. Consegui de novo, meu ombro esquerdo. O problema é o meu filho da puta atrapalhando. Caralho. Acho que eu vim com muita brasa. Que fode aí, ó. Merda, hein? Merda, hein? Ah, cara. Por favor, não comece o bumbar, não. Eu acho que vai começar agora. Ah. Ah, caralho. Começou mesmo, né? Caralho, o carro quicando, mané. Ah, zentor, não vai tomar do seu cu, porra. Vai, capeta. Vai, capeta. Olha ele! Olha! Filha do... Bumba, 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 bumba Tchau, tchau.